Boa noite, somos do quinto ano do curso de Engenharia Eletrônica na Faculdade Fundação Santo André e o nosso projeto é sobre automação predial, onde o grupo é composto por Gabriel Massoni, Leonardo Rebelato, Leonardo de Lima Prado, Matheus Augusto Brollo e Rafael Mendes Lima. Nosso projeto consiste na automatização de um prédio comercial, sabendo todo o seu monitoramento sobre o consumo e desperdício de energia entre alguns problemas comuns. Os objetivos específicos do projeto, primeiramente, identificar os maiores desperdícios de um prédio comercial, utilizar de soluções industriais, que é da nossa área, para otimizar os desperdícios, gerenciar toda a operação e integrar todo o sistema e fazer o controle e monitoração para evitar erros. A nossa maior motivação é visar um futuro sustentável para a maioria dos projetos inteligentes que forem vindo daqui para frente e temos como exemplo o Brima 32, que é um dos prédios mais inteligentes do Brasil e referência na área de sustentabilidade aqui no Brasil. Ele tem um certificado chamado LEED Platinum, que é um certificado bem rigoroso para ser retirado. E o foco do projeto é basicamente na operação do prédio, né? Toda a otimização e sustentabilidade do projeto. Bom, a metodologia do nosso projeto, a gente dividiu ela em quatro partes. A primeira parte era entender quais eram as necessidades básicas que um prédio comercial precisa para operar, né? E a gente entendeu que a iluminação, o controle de acesso e a climatização eram a nossa meta para a automatização. O segundo passo foi analisar como essas necessidades poderiam ser atendidas por meio da automação. E a gente optou por colocar uma central, onde através dela seria possível o acesso a todas essas utilidades do prédio. O terceiro passo foi interlaçar as comodidades oferecidas ao usuário com a automação e uma possível economia de energia. A gente conseguiu isso aproveitando recursos naturais da natureza, como, por exemplo, a luz solar, para fazer, por exemplo, variar a iluminação de salas e também aproveitar do calor do sol para não ficar o ar condicionado ligado o tempo todo, por exemplo. Essas salas seriam inteligentes, né? Por esse controle seria feito automaticamente. E o quarto, viabilizar a entrega de tais serviços, estudando a melhor forma de atendê-las. Que foi através da instalação de um software, qual ficaria disponível na sala de controle. Qual o Maçone vai falar um pouco mais para a gente? Boa noite. Eu vou falar sobre os resultados parciais. A partir do momento que a gente já teve o software, o PLC, a gente fez a sua simulação do programa em offline. Fazendo toda a simulação da parte de controle de iluminação, controle de pessoas, fluxo de pessoas, as bombas, controle de ar, das salas, etc. E também foi concluída a estruturação em ladder do programa a ser utilizado, em modo geral. Os mirrors de entradas e saídas, mirro-in-more-out, entradas e saídas digitais, as próprias entradas e saídas analógicas. E a partir desse momento, a gente aguarda para a gente se reunir também, para a gente poder fazer a simulação online. Que eu acho que agora é o principal passo que a gente tem que acabar, finalizar. E acho que somente isso. Bibliografia. A gente fez uma bibliografia baseada, como o Rafael disse, no Birma. Pegamos alguns livros também, que o próprio Birma usa como parâmetro. O livro de automação residencial também. A partir desse momento, a gente usou ele também, pois ele ainda não envolve de uma maneira geral, por mais que seja um prédio comercial. E usamos de maneira bem genérica. Genérica não, de uma maneira bem ampla. De modo geral, o Birma mesmo. O prédio do Birma, como o Rafael citou. Fechou, rapaziada. É isso. Boa, boa. Valeu, mano. É nóis. Boa. Deu certo, hein, dessa vez. Oh, de prime, hein. Parece até que a gente já tinha feito. Obrigada.